Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a mais uma campanhazinha aqui, mais um episódiozinho da nossa campanha de Europa e Versalhes 4 Ahn... Ahn... Ok Yes! Yes! Sim! Exato! Beleza, chegamos no ponto que nós queríamos galera O que que acontece, tá? Eu tava só esperando meu diplomata voltar, deixa eu voltar esse da Alcer aqui também Nós vamos precisar voltar rapidinho Galera, olha só Olha só Ahn... Por favor, você, venha pra cá Você, venha pra cá Você, você, passa pra cá E você, barquinhos, venha pra cá também, corre gritando Ahn... O que que acontece galera? Olha só, tá? Castela nesse momento está excomungada e está com 11k de manpower, tá? Ahn... E está em tecnologia 5 Aragão tem manpower, tem 16k de exército, 16 com 20 já dá 36, é um número razoável aqui Só que também tecnologia 5 Se eu declarar guerra agora, neste exato momento, a esse cara Cara, cara, que pena... Ahn... Que pena que eu não posso declarar direto em... em Castela Que pena, que pena, que pena, que pena Mas tudo bem... Se eu declarar guerra exatamente right away agora, nesse cara aqui Inclusive, o negócio aqui deveria ser Messina, né? Ahn... O que que acontece? Inglaterra e Burgundy vem junto Inglaterra está muito bem, obrigado Talvez seja o meu pior oponente aqui nesse momento Borgonha A minha Dora, né? Mas vai ter que ganhar contra mim Porque escolheu o lado errado Ahn... E também está sem manpower e quase nada de exército Então, está tranquilo O que que eu vou fazer galera? Deixa eu só posicionar esse exército aqui Inclusive, deixa eu fazer alguns exércitos aqui acima do limite Ahn... Ahn... Você vai acima do limite? Vou Já fui Já tamo na cima do limite Let's go Eu preciso rolar um general? Não, não, não preciso Preciso da minha tecnologia Uau, meu War is Ocean tá lá em cima Ok, a gente vai dar um jeito Deixa eu chegar ali rapidinho, galera Posso pegar tech, diplomática, pega aí Pronto, ok, tranquilo, let's go Deixa eu ver aqui se eu consigo começar a anexar esse cara Na real eu consigo Quero eu anexar esse cara? Na verdade eu quero Mas eu preciso dos dois diplomatas Vou ter que chamar esse cara dos outro derps de volta Deixa eu só esses caras se posicionarem, galera Rapidinho, por favor, come on, guys França, segura aí, pera aí Tamo chegando, ok A Castela tá dando um jeito ali nos negócios Nas tranqueiras dele Os navios de coisa tão aqui Ooooooo Ok, perfeito, ok Galera, é o seguinte, tá, nós vamos declarar guerra nesses caras Porque essa oportunidade aqui é tipo insana Messina, let's go França, tamo junto, tá, só vem comigo Depois eu te explico, declaramos Só vamos, como é que tá isso aqui? Multiple Está de multiple Não, não tá Não tá, não Ahm, pera aí Esses navios aqui eu consigo 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 batalhar com eles Vem comigo, ô menina Você aqui, ó Psst, vem Ah, você Seu objetivo, França É aqui Por favor, não ataque lá pra baixo Seu objetivo, meu querido É estes lugares, tá França, por favor Pegue esses fucking forts Pegue esses forts aqui Que estão Ah, nas clareiras Tá, bem melhor Perfeito, ok Eu infelizmente esqueci de setar Meus objetivos, né Ah, isso foi ruim Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Let's go, galera Só vamos Vamos que vamos Vou pegar três navios ali Vamos destruir eles Perfeito, destruir Vocês vêm pra cá Rapidinho Fingir que não é com nós aqui Que isso? The Italian Wars Não, não quero isso Lombardia, Tuscan Free Companies Ok Mercenário de disciplina É nóis Ah, atravessa, por favor Come on, come on Vinte e nove Vem Perfeito, ok Legal Mercenário de disciplina Gosto The Italian Wars Ajuda É nóis Tuscan, etc Beleza Ok, não posso clicar Why? Você não tá bloqueado? Deve ter um lado errado Vem pra cá Oh God Pronto Agora eu posso clicar, certo? Não? Why? Hey Oh God Faltou canhões Ei Você O que você tá fazendo? Só vem, Nápoles Come on, man Nápoles Hey Traz os fucking navios pra cá Run, bitch Run Run, bitch Run Nápoles What the fuck Oh God Eles não vão vir O cara tá com medo Ah Isso aqui vai ser eterno Tá Ah Eu posso me esconder em Calabria, né? Tranquilo Ok Ah Outra coisa que nós temos que fazer, galera Neste momento os otoderps estão envolvidos numa guerra Que vai dar muito trabalho pra ele Ah E em particular Ah, não Ele já tá com noventa e nove por cento Aparentemente ele tirou Genoa Da brincadeira Mas em particular os otoderps agora tem 5k de Manpower Problema que não vai dar pra declarar, né? Ah Preciso terminar isso aqui rapidinho Preciso declarar isso Terminar isso aqui rapidinho Vem comigo aqui Vem, 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 vem Vem, vem Cara Why? Por que Nápoles não funciona? Qual o problema? Nápoles Come on, man Nápoles Come on Nápoles Hey Hey Nápoles Nápoles Você é meu vassalo Lembra Quem tá me bloqueando? Isso não é legal Isso não é Não é legal da sua parte Ah, lá você quer atacar Aqui não Interessante Oh Fuck's sake Ali ele quer atacar Mas do contrário não Cara, eu quero muito clicar nisso aqui Oh God Deixa eu ir lá ajudar o cara Depois eu volto pra cá Quem sabe ele não traz os navios Oh 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 Não Ai Socorro Ajuda-me Ajuda-me Tem um Tem um canhão aqui Tem um Um coisa Um cara grandão Ajuda Ajuda pelo amor de Deus Primeiro de setembro Ok Ah Deixa eu fazer uma coisa aqui galera Rapidinho Eu quero Consumir spy network em você Eu quero Consumir spy network em você Eu quero Melhorar a relação com você Ok Ok Você ataca os otomanos com 5k de manpower Você vai ver Eles tiram 50k de De turbantes Ah Normal São mercenários no geral Tá Primeiro Eu posso correr gritando Nós vamos correr gritando Eu deveria ter olhado O que que era aquilo ali Não olhei Já era Ah Corre gritando aqui pra calabria Eu perdi Não Não perdi navios Tranquilo Deixa ele bloqueando ali Tá de boa O mais importante É bloquear aquela região ali Pra gente E Preciso bloquear agora Pode superar o tempo ali Nápoles É Nápoles não está muito interessada Em recuperar os próprios territórios Exatamente isso O capital desses caras tá caindo Ainda não Apesar de eu ter colocado os franceses ali Ok Nós vamos precisar Rolar um líder aqui galera Um segundo Então vamos lá galera Vamos rolar um generalzinho aqui Que a gente vai precisar Ok Coloco no Jordan Tranquilo Ah Poderia ser melhor Poderia Sim Não é aquele cara Que fala Nossa Que maravilha Mas como o ponto está meio caro Eu não quero Abusar aqui galera Vamos tentar quebrar Sério que cancelaram Oh menino Vem aqui comigo Isso aqui Isso aqui me preocupa um pouco Volta aqui Ah Isso aqui vai ter que ser uma guerra Que eu vou ter que tomar Bastante cuidado Pra Pra ganhar ela galera Porque é uma guerra Que eu posso Se a França sair Dessa guerra Eu tô ferrado Isso é a grande verdade Deixa eu ver quantos dias aqui Alguns dias ainda Presta Cinge Tem que prestar muita atenção aqui Hi Texas Unrest Local autonomy Unrest Local autonomy Unrest Local autonomy Ah Eu quero Volta você No caso ali Estão se matando Bloqueia aqui Por favor Bloqueou Trinta de dinheiros Pra mim Obrigado Portugal Tamo junto Volta pra cá Ah Esses caras aqui Realmente estão se matando Velho Eu não entendo Aí ó Sério Não faça isso Pelo amor de Deus Não Pô Tá zoando Dá Porcaria do acesso Aí Cara Por que que meus Fucking vassalos Não querem vir Por que que vocês Não tão funcionando Ué Pirus Vem também Ah Napolis Vá fazer Siege Pronto Faça alguma coisa Cara Se move Thank you Ok Ah Isso aqui ainda Tá longe Vamos prestar Muita atenção Aqui Porque aqui A gente pode Tomar hit Por enquanto Esse cara Tá segurando Aqui Tranquilo De boa Deixa eu ver Tech Tech 5 Tech 5 De boa Tranquilaço Tranquilaço França já Tá fazendo O dele ali Cheguei Cheguei Chegando Consigo vir pra cá Não Só dando a volta Então vamos derrubar Isso aqui primeiro Napolis Come on Ajuda eu ali Ah Damatia também Você não tá vendo Os caras aqui Não tem acesso militar Com ele What Why Pronto Agora eu tenho Ah França Tem uma zoeira Aqui embaixo Acontecendo Cara Se você puder Dar uma segurada Lá Porque depois É eu que tô na reta Aparentemente Você não pode Dar uma segurada Ok Ah França França Oh God O que esses navios Tão fazendo aqui Aproveitar Ganhar essa batalhazinha Aqui Beleza Vamos bloquear Aqui embaixo Cara Eu não posso Clicar ainda Ah Eu jurava Que eu poderia De clicar Galera Voltou canhões Você não tá vindo Pro meu lado Esse cara Tá vindo Fala sério O capital dele Já vai cair Você já não quer Sair da guerra Por favor Sabe Eu gosto De você Eu não quero Ter que te espancar Ok Um exército Ali a menos Golden era Ok Ativa pelos Aqueles caras ali Isso que tá em 14 Aquilo ali vai demorar Cair aquele forte Ah Lealdade Completei Ok Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui que a gente Consiga completar Galera Ah Na verdade Não O que que tá rolando Em O Nápoles Por que que você tá com 49% What the fuck man Tá Isso aqui é ruim Deixa eu ver Quem eu não gosto Aqui Ah De Castela E de Veneça Venecia Você Eu posso te insultar Não Você Eu posso te insultar Não Tá Nothing to do Então Legal A gente tá fazendo uma grana Barracks aqui Não me ajuda Eu tô gastando manpower Esse forte aqui vai demorar Tipo infinito Pra cair Isso me incomoda Mas tudo bem Tá Agora Isso aqui tá perigoso Né Ah Isso aqui é o exército de Nápoles Na real Só que isso aqui Eu acho que vai cair agora Tomara que caia Não caiu Obviamente não E aí Isso aqui Shortage Mas ainda não dá Pra eu Cricar Sem cric Ah Uma coisa que eu acabei não fazendo Foi melhorar a relação com você Né Então a gente tem que fazer isso Vamos fazer agora Ok Isso aqui é perigoso Porque significa que O próximo Depois daqui Eles vão vir direto aqui E aí Ah Do jeito que ela é Ela vai correr gritando Quer ver Não Vieram em mim Ufa Boa Defende eu aqui Ei Come on man Tá Já pegou todos os forts Burgos Oh god Tô sem coisa Péssima ideia Colocar ali Ok Ei você Por favor Saia Ele sai da guerra Eu só quero Warreampanations Grana Talvez Pouco menos Pouco menos Pouco menos Quase nada Deus do céu Tá bom Ah Vou ganhar 73 do caso Tô feliz Tchau Ah Thank you very much Próximo Next Next Clém fabricado E aí Ah Enquanto isso A gente tá fazendo Nosso spy network França Pega Unleash the kraken Só vai Só vai Meu querido Só vai Vamos pegar esses caras Não deixa não Corre em cima deles Não deixa isso aí Acontecer não França Vai pra cima dos caras Para com isso Tá querendo me matar Do coração Ah 21% Ali tranquilo Isso Vem comigo Oh Pronto Você tá vendo Isso Travou A movimentação Aqui Let's go Nossa Não Pera aí Não corre mais Mais que isso Não Tá ficando ruim Mais que isso Tá ficando ruim Pera Pronto Peguei E aí Inglaterra Como vai você Oh God Vai muito bem Aparentemente Os caras rolaram Um 8 Oh God Wow Caiu Yes Agora você Perfeito Vem pra cá Na verdade você Vem pra cá A gente tem que pegar Esses negócios aqui Não sei se vai dar tempo Nossa galera Torrei meu manpower Aqui agora Com os meus Oh Fuck Isso aqui era um Não Era Não era um forte Esse forte aqui é um bom forte de defender Não é? Não é não Não é não Vocês tão pegando aquilo ali Na verdade vocês nem precisam pegar aquilo ali Vão direto Pra capital dos caras Pera Consigo vir aqui Por quê? Qual forte tá me travando? E aqui eu posso passar por aqui Ah esse forte me trava Isso aqui é um forte nas montanhas Ok Então realmente a gente tem que dar um jeito Aquilo lá Mas é melhor eu guiar a França aqui nos combates Porque senão ela vai fazer Porcaria Vai fazer caquinha Famosa caquinha Ok Tá pegando tudo ali Tranquilo 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 Pegamos tudo É nóis Pronto Corre gritando Corre gritando Os navios de Aragão tão ali Eu não posso fazer nada com isso Na verdade posso Corre gritando Aragão Esses caras aqui não estão querendo correr gritando Que me chamam a atenção Vamos pegar esses 3K aqui Acho que deu ruim Retreat 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 que deu ruim Talvez a melhor opção seja Vim fazer a Cid aqui mesmo galera Eles defenderam muito rápido aqui Eu pensei que ia rolar um stack wipe aqui Mas não rolou Infelizmente Bom A gente resetou esse forte aqui O que não é ruim E agora eu quero vir pra cá Não necessariamente França Você precisa me seguir agora Tá Eu realmente preciso pegar aquilo ali Deixa eu ver uma coisa Você tá do outro lado Você tá de cá Você é dois negócios pra lá Vim pra cá Pra Roma Isso aqui são os navios De Castela Mas não são Todos os navios fodões Você tá em guerra contra o Teodoro agora Os outro derps resolveram ali E meteu o louco né Vamos lá galera Tô jogando mal isso aqui Confesso Tem muito exército andando comigo Eu não gosto disso Ah e aí amigão Pera Deixa esse cara travar a movimentação Travou pronto Vamos pra cá Inglaterra Não quero conversar com você mais Que tal você sair da guerra Não quero Ok Ah Eu não tô vendo o exército de 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 Aragão ali Isso me incomoda um pouco Boa agenda O que que é isso aqui Base stacks de 18 Isso aqui vai demorar Opinião dos Da Tunísia Base stacks então Ok A Inglaterra Castela Ativou O bagulho dele Isso aqui é uma movimentação Bem perigosa Bem perigosa Cara como eu queria ter canhões aqui Preciso muito de canhões Você tá confiando em mim Pra isso aqui É Deixa esses caras chegar ali O mais rápido possível Para que eles não venham me travar aqui Ah Não Ele não está confiando em mim Eu não gosto Desse atrito aqui Que eu estou forçando Todo mundo a sofrer Ah Tem bastante exército até Na França tem mais exército por aqui E eles estão todos concentrados aqui Também sofrendo atrito Então menos mal Tá Atrito versus atrito aqui Na verdade Minha força principal Tá desse lado Então Tamo de boa Oi e aí Autodurps Calma aí Que o seu está guardado Tá Novo cardeal Tamo junto Oh god Isso aqui é o problema A gente não aguenta Essa batalha aqui Isso aqui é o problema Deixa eu olhar uma coisa Tech 6 Tech 6 Agora a vantagem tecnológica Já era E eles provavelmente Tem vantagem de moral Certo 3.9 4.1 Porque eles ativaram A golden era Sabe aquele cheirinho De baleia Galera Aquele velho cheirinho De baleia Continua dando Monopólio Dá um monopólio É nóis Olha isso aqui É muito exército Tem que pegar Esses exércitos Separados Eu vou ter que parar De brincar Aqui Pra ser muito sincero Senão a gente vai perder Deixa eu trazer Esse exército Pra cá Nós vamos precisar dele Você vem pra cá Vamos pegar todos os lugares Aqui possíveis Claro Você encoste aqui Porque eventualmente A gente tem que tirar Esses navios Esses caras Aqui Costa Foi Raidada Yay Raid Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Chegar lá rapidinho Acho que talvez Esse caminho por aqui Seja mais perto É de fato Como você tá De manpower Tá bem Castela Como você tá De manpower De alguma forma Tá bem Tech Boa Sim Yes Agora sim Agora tudo mudou Galera Agora tudo mudou Cannons Mais um aqui Mais outro aqui Os fortes são no máximo Nível 2 Salvo engano Esse cara não tem forte Nível 3 Então Só de 2 mesmo Tá de boa Vem pra cá Onde eu fiz o outro Sei lá A gente tem que pegar Esse cara aqui Por favor França Vem comigo aqui Vem comigo Depois eu explico Só vem Só vem Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Isso Pera aí Não Pera Esse cara aqui Não vai correr não Pronto A gente pegou ele Tranquilo Tranquilaço Tranquilíssimo Enquanto isso Ele tá com 52k De exército Colocado Não no galho Nada a ver De alguma forma Ele tinha mais 800 mil Ks Aqui por trás Yay Só que o que significa Baleia de novo Cara como que esse cara Tem tanto exército Assim What the fuck Assim não faz nem sentido Era pra gente estar Com mais exército Que ele Só que basicamente Ele tem 30 mil De um lado E 30 mil De outro E 50 mil De outro What Ah A diferença Tá na cavalaria Agora eu entendi Dia 4 1 2 3 Tá Retreat Ah Agora você resolveu andar E aí Legal Só parte Vamos Jogar isso aqui Da maneira correta Vamos guys Será que Tem navios Não Não tem Vamos jogar Isso aqui Da maneira correta Deixa eu ver Quanto que eu tenho Aqui 4 3 4 4 4 13 Tá Quanto que é o meu Combat Wage Combat Wage Nesse momento É D Cadê Tô cego Alguém me fala Meu Combat Wage 24 Ok Isso aqui dá 24 Acho que não Né 3 Com 2 5 Com mais 1 6 Com 2 7 Com 2 9 Com 7 Dizer Quarever Whatever 16 Fato é que não dá E aparentemente A França resolveu Não vir comigo Você vai chegar lá Primeiro que eu Não é possível Ok Isso aqui me interessa Onde ele vai posicionar Malandro França Não faça Essa movimentação Essa movimentação Em particular É bem ruim França Essa movimentação Não é boa França França Por favor Essa movimentação Não França Cara Tem 11k De rendimentos Aqui What the fuck França Não França O cara Correu gritando Os franceses Estão ali Isso aqui É montanhas E aqui Tem 20k Ok Brancês Por favor Não vão embora Cara Fica aqui Fica aqui Que vai dar bom Esse cara Travou a movimentação Pra baixo Deixa eu olhar Uma coisa Porque tem francês Desse lado Ok Era isso Que eu queria saber Oportunidade Galera Vou ter que fazer fronte Aqui Oportunidades Como essa É difícil Clica aí Me dá o controle Isso aqui Por favor Me dá o controle Isso aqui Por favor Corre gritando Agora Cara Só corre gritando Pelo amor de Deus Corre gritando Vamos pegar O que a gente tem que pegar Aqui Que é rolar o general Isso aqui vai me dar Mais grana E grana Me interessa Pega aqui Pega aqui Pô Muito sincero Ok Hora de encerrar Esse episódio Vamos encerrar Mais pra vocês Comigo Aquele abraço No próximo episódio A gente vai Continuar Batendo aqui em castelo Aquele abraço Até mais Tchau